Brasil, meu Brasil, brasileiro Por lá tem zoneiro Vou cantar-te dos meus versos Brasil, samba, que dá bambuleio Que vai chegar o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei coco no congado Canta de novo o trovador A perencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona canha Pelos salões arrastando Seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Onde essas fontes colorantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse brasileiro e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Trazendo terra boa e gostosa Tamorina cistrosa De olhar indiferente Trazendo samba que dá para o mundo Se admira o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cordina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei coco no congado Canta de novo o trovador A perencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Ressado na caminha Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Esse coqueiro que dá cor Onde amarro a minha rede Nas noites claras de luar Onde as fontes colorantes Onde a lua vem brincar Esse Brasil tem muito entrei O meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, Brasil brasileiro Madre solteiro Cantar-te nos meus versos Brasil, samba, quinta, bambuleio Que faz de encargo Brasil, todo o meu amor Terra de nosso Senhor Abre a cordina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei coco no congado Cantar de novo o trovador A perencória, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido redado Esse coqueiro que dá cor Onde eu amava minha rede Nas noites claras de luar Nas noites claras de luar O essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e tripe Meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Onde eu amava minha sede Onde eu mato a minha sede Onde a lua vem brincar Esse Brasil me intriguei Meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Onde eu mato a minha sede